O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo, José Roberto de Mello, conta com mais de 40 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, atuando com recursos humanos. Ele também é especialista em negociar com entidades sindicais e órgãos representativos de classes. Hoje, ele está participando de nossa entrevista para falar sobre empregabilidade. Tudo bem, Mello? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença, Mello. Nos últimos dois anos, houve um decréscimo na contratação de pessoas com deficiência, 17,3%. Em contrapartida, houve um crescimento na contratação geral, nos empregos formais, de 9,6%. O que você acha que ocasiona essa divergência? Bom, em primeiro plano, eu entendo que a gente precisa começar a olhar com um pouco mais de carinho as estatísticas que a gente usa com relação à inclusão de pessoas com deficiência, com relação a toda essa movimentação no mercado de trabalho. Muitos desses dados são olhados de forma parcial, ou seja, você não tem uma visão completa, global, do processo. Eu entendo que sim, houve um crescimento, todos nós sabemos que houve um crescimento no número de empregos formais no Brasil. Isso está em todos os indicadores, do IBGE, RAIS, CAGED, dos órgãos do Ministério do Trabalho e assim por diante. Já a questão da inclusão da pessoa com deficiência é jogado, os números são muito jogados nesses dados mais gerais. Eu diria o seguinte, o que eu percebo desse um ano e meio que eu atuo no governo federal, é de que há um movimento muito forte pelo aumento da inclusão das pessoas com deficiência. A minha ideia, a minha visão nessa questão é que provavelmente o mercado está crescendo com mais velocidade e mais intensamente e a inclusão não está crescendo tanto assim. E nós tivemos um dado específico da RAIS onde um fator de avaliação foi mudado de um ano para outro, porque a classificação da inclusão da pessoa com deficiência estava seguindo um caminho diferente. Então, eu diria que a questão não é sabermos se nós estamos diminuindo ou aumentando. Eu acho que a questão mais importante para nós é discutirmos quais são os caminhos para ampliar esse processo de inclusão. E nesse aspecto eu vejo com muito otimismo, eu vejo que essa tendência está se ampliando, apesar e a despeito da lei de cotas. Inclusive, alguns jornais chegaram a publicar, parece que existem especulações de modificar a lei de cotas, né? Você acredita que isso pode vir a prejudicar? Qual a sua opinião? Bom, primeiro, tentativas de modificação da lei de cotas existem desde que ela foi publicada. Nós temos vários projetos de lei no Congresso Nacional, alguns deles desfiguram totalmente a lei de cotas e outros procuram, de alguma forma, tornar mais operacionalizável a chamada lei de cotas. Olha, eu entendo o seguinte, o movimento que o Ministério do Trabalho está fazendo mais recentemente, inclusive acontece nos próximos dias, é na tentativa de entender e, portanto, trabalhar a favor, entender as dificuldades que determinados segmentos da economia encontram para fazer a inclusão de pessoas com deficiência. Nós, o Ministério do Trabalho, não fazemos nenhum movimento na direção de modificar a lei, porque a nossa responsabilidade é fazer a lei ser cumprida. O que nós entendemos, nós percebemos, é que determinadas atividades encontram maior dificuldade na inclusão das pessoas com deficiência, até por parâmetros legais. Um exemplo, o vigilante. O vigilante, ele não pode ter nenhuma deficiência, porque a lei é muito clara, ele passa por teste físico, ele passa por avaliação física, ele passa por treinamento físico e vai por aí afora. Ele tem que portar armas, ele tem que fazer defesa pessoal e fica muito difícil você conceber isso no caso das pessoas com deficiência. Então, isso não quer dizer que a gente esteja lutando para que as empresas que façam vigilância não tenham pessoas com deficiência. Podemos discutir o monitoramento eletrônico, podemos discutir as áreas administrativas e vai por aí afora. No entanto, quando você olha o perfil de cargos de uma empresa de vigilância, por exemplo, 90% está concentrado na figura do vigilante. Então, nós temos que encontrar alguns caminhos alternativos para fazer cumprir a lei, não tenho dúvida nenhuma, o objetivo é esse, mas dar alternativas para que essa empresa venha a cumprir a lei. Então, na sua opinião, é avaliar cada caso? Exatamente. Cada caso, quando você percebe que o perfil de atuação daquela empresa tem, na sua grande maioria, cargos onde a inclusão da pessoa com deficiência é muito complicada. É óbvio que nós não nos contentamos em incluir as pessoas com deficiência na atual configuração do cargo. Nós lutamos para que a configuração do cargo seja modificada. Não é olhar os cargos que são passíveis de inclusão. Sim, é olhar os cargos e o que nós temos que fazer com eles para que eles sejam passíveis de inclusão. Essa é a condição básica. E nas visitas que você realiza diariamente em diversas empresas para verificar se existe uma inclusão de pessoa com deficiência, muitas que não fizeram ainda essa inclusão. O que você acha que acaba fazendo com que elas não consigam cumprir a lei? O que você ouve delas? Quais são os argumentos? São vários. Um deles, um argumento forte que a gente já descaracterizou, é a questão do benefício do LOAS, o benefício de prestação continuada. Aquele um salário mínimo que as pessoas com deficiência podem receber dependendo das condições financeiras da família. Por que eu falo que nós já derrubamos esse argumento? Porque nós temos hoje no estado de São Paulo cerca de 100 mil pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho. Deveríamos ter mais ou menos 350 mil. E quando você olha quantos recebem o benefício, são 200 e poucos mil. Se você falar, então está claro, está vendo? 100 mil estão inseridos, 350 deveriam ser, faltam 250, então são esses que recebem o benefício. É, nós só esquecemos que tem quase um milhão que não recebe o benefício. Portanto, nós temos um potencial de contratação muito grande. Aí tem um outro problema. Esse um milhão de pessoas com deficiência que não recebem o benefício, também o poder de ganho deles, que é a expectativa de ganho deles, não é ao redor de um salário mínimo. É mais do que um salário mínimo. Se você vai oferecer um cargo para essa pessoa ao redor de um salário mínimo, ou seja, um cargo de limpeza, coisa parecida, que são 560, 580 reais, salário mínimo de 510, então a expectativa dela não é trabalhar nessa função, é evidente. E quando você olha o perfil de escolaridade, já indo para o outro lado, que também é um dos aspectos que as empresas reclamam, dizendo, olha, as pessoas com deficiência não têm escolaridade básica, há uma carência enorme, porque não frequentam o ensino básico, essa história toda. Nós fizemos alguns levantamentos, comparando o perfil de escolaridade das pessoas que não têm deficiência e que estão empregadas, versus o perfil de escolaridade das pessoas que têm deficiência e não estão empregadas. E quando você compara uma coisa com a outra, as diferenças são mínimas. Ou seja, o que você conclui nessa história? Que deficiência de escolaridade básica existe para todo mundo. Não é uma característica única da pessoa com deficiência. Então, benefício que recebe do governo através do Luas, escolaridade básica, coisas dessa natureza, acessibilidade. Acessibilidade pode ser, dependendo de onde se localiza a empresa, há uma dificuldade em que a pessoa com deficiência se transporte até lá. Bom, aí é uma questão de a gente fazer funcionar o transporte e dar acessibilidade. Ou então negociar com a empresa que ofereça ônibus. Porque muitas empresas, dependendo da sua concentração, obviamente, oferecem ônibus para os trabalhadores. Então oferece a ônibus adaptado. Ou seja, há muitas alternativas para você trabalhar. O que eu acho que não é correto é a empresa simplesmente falar o seguinte, olha, eu não consigo contratar. Bom, esse eu não consigo precisa ser melhor qualificado. Por que você não consegue? Então vamos ouvir os argumentos. E para isso nós estamos muito preparados. Nós somos dispostos, nós temos câmeras, nós temos fóruns, nós temos uma série de ações, pactos, para a gente tentar minimizar essas dificuldades. Você tem sentido uma aceitação maior das empresas de contratar uma pessoa com deficiência? A barreira atitudinal mesmo, de você ter o preconceito, você tem sentido que isso melhorou? Eu acho que sim, se a gente começar a desfocar um pouco da questão da obrigação legal e mostrar para o empresário as vantagens operacionais e vantagens de lucro, de ganho. Por quê? Porque o trabalhador com deficiência é uma pessoa extremamente motivada para trabalhar. E é muito produtiva. Ou seja, quando eu olho a possibilidade de inclusão de uma pessoa com deficiência, sob a ótica do ganho de produtividade dentro da empresa, muda completamente de figura. Se eu ficar olhando como obrigação legal, eu vou sempre procurar algum obstáculo, dificuldade, deficiência do sistema e tudo mais. Quando eu vejo que eu vou ganhar dinheiro fazendo inclusão de pessoas com deficiência, aí a coisa fica muito mais fácil. O meu discurso tem sido nessa direção. Eu desfoco um pouco essa questão da lei, porque até eu entendo que a lei um dia vai acabar mesmo. Mas vai acabar não porque a gente vai mudar a lei lá no Congresso. Vai acabar porque a sociedade vai cada vez mais se apoderar das vantagens de... Ela precisa obrigar. Não vai ser, porque o empresário começa a perceber que ele... Por que ele ganha produtividade? Vamos olhar. Primeiro, o trabalhador com deficiência, a pessoa com deficiência, está louca para mostrar que é capaz, que tem vontade, que é competente. Então, vai mostrar muito mais serviço até do que uma pessoa não deficiente. Esse é o ponto um. Ponto dois, quando você faz uma inclusão da forma correta, que você prepara o meio ambiente, mostra para todo mundo por que você está fazendo isso, o clima organizacional, quer dizer, o clima dentro da empresa melhora. Eu já vi isso, eu já pratiquei isso. Quando eu trabalhava em empresas, eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer a inclusão de pessoas com deficiência e medir como que isso afetava o meio ambiente. extremamente positiva essa influência. Por quê? É bem humano. Primeiro, que todo mundo sabe o que é uma pessoa com deficiência. Segundo, porque muita gente tem pessoas com deficiência dentro de casa, até jogadas lá num canto e não sabe o que fazer, fica desesperado, não vê opções, a sociedade não oferece alternativas, tudo vai para aí afora. Quando elas começam a perceber que tem oportunidade para os outros, começam a falar, então quer dizer que tem para os meus também. Quando eu fiz a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas onde eu trabalhei, eu procurava sempre identificar junto aos trabalhadores daquela empresa, se eles não tinham parentes, amigos, conhecidos, que precisavam participar de um processo igual a esse. Ou seja, se não conheciam ou tinham lá no seu meio familiar pessoas com deficiência, para nós trazermos para dentro da empresa. Como você faz normalmente, quando uma empresa começa a contratar, que é o momento que nós vivemos hoje, quando há falta de mão de obra, o que você faz? Você divulga internamente quais são as vagas que você tem. E pede para os trabalhadores e as trabalhadoras, os funcionários de forma geral, apresentarem os seus conhecidos, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos. Nós fazemos a mesma coisa pedindo para que apresente pessoas com deficiência. Ou seja, o próprio trabalhador se apodera do processo de inclusão. Acho que é esse o caminho. Bom, e a continuação desta entrevista você confere no segundo bloco. Até já!